Qual é hoje a situação real para a cobrança de imposto nos serviços de cloud computing? Pois bem, Ana, nós temos uma série de ramificações no direito tributário que especifica que um cloud nada mais é que um SaaS, ou seja, um software sobre serviço. Depende muito das relações e combinações de negócios que nele se transferem, pode também caracterizar uma plataforma, pode caracterizar uma infraestrutura também. O problema é os pagamentos que muitas vezes são internacionais, que seguem uma regra específica da Receita Federal de cobranças com retenções de pisco, fins, imposto de renda muitas vezes, e até mesmo dependendo do serviço, a CID. Cuidando tão especificamente com licenciamento de software que tem combinações tributárias distintas. Nesse caso, como é que fica a situação da empresa que está contratando cloud? O que ela tem que fazer? Ela tem que tomar vários cuidados, principalmente com obrigações acessórias pela burocracia Brasil. Obrigações acessórias essas como o Cisco Serve. Se ele deixar de declarar o Cisco Serve numa contratação internacional, muitas vezes será penalizado pela Receita Federal com multas pesadíssimas em função do não cumprimento da sua obrigação. Mas, por exemplo, uma empresa que contrata uma Amazon Web Service, que contrata uma Azur da Microsoft, que contrata o Google Cloud, ela paga no Google Cloud, agora começou a ter pagamento em real, mas a maior parte das vezes pagava com cartão de crédito internacional. O que acontece com essa empresa? Se essa empresa não tem... Você vai lá, contrata e pronto, começa a usar. Como é que fica essa questão do acerto de contas com o fisco nesse modelo, por exemplo, da nuvem pública? Na verdade, o acerto com o fisco, ele trata como se fosse uma retenção tributária. Ou seja, é uma antecipação no momento da remessa, muitas vezes, dos valores para fins de pagamento dessa obrigação. Remessas essas que se sujeitarão a tributos federais, como o pisco, fins, muitas vezes, imposto de renda, ISS, quando for o caso, e também a CID. Claro, tomando cuidado que determinados serviços, como licenciamento, estarão sujeitos exclusivamente ao imposto de renda, e agora, de forma que entendemos abusiva, pela CID. Também tem o IOF pela remessa desses valores. Então, nós temos um calhamaço de obrigações principais que sujeitam essas operações quando tem essas transições internacionais. Muitas dessas empresas internacionais, em função dessas burocracias, muitas vezes, em função desses reajustes de base, que é o tal do Grausap, criam mecanismos intermediários brasileiros para que fujam dessas regras de tributação mais elevadas.